Alô amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar aqui desse bot aqui, desse Telegram. Aqui é bem simples, tu vai ganhar 2.500 moedas, tá? No valor de 25 dólar. E partilhando teu link tu vai ganhar 1.500, tá vendo? Então, isso junta o Telegram, certo? Coloca aí o, o, depois tu envia o teu endereço de, envia seu e-mail, tá? Aí depois tu envia o e-mail, coloca o endereço da carteira, tá? MyTuality. Bem simples. Fez isso, tá pronto. Não tem muito o que fazer. Aí tem aqui, você clica aqui no, ligação que vai ter teu, teu link, tá? Vai ter teu linkzinho. Status da conta, tá? Que é o que você ganhou, aqui ó. E aqui é pra você, não tem mistério, que você vai mandar pros amigos aí. Copia o link e manda pros amigos, bem simples. Tá ok? Agradeço todos aí. Tá bom?